E aí, amigo que tá na alta, beleza? Aqui é o professor Davi Lopes, matemático de diversão Ai, que delícia! E nesse vídeo aqui, né, vamos resolver aqui mais algumas questões, né E pegar aqui mais uma questão da prova da OBMAP 2019 Da primeira fase do nível 3 E outra questão aqui que eu escolhi, dessa vez uma questãozinha de geometria Pra gente dar aquela relaxada, tá certo? Como assim? Não entendi E vocês vão ver que essa questão, por mais que ela parece uma questão nossa Traçou umas retas e isso aqui A solução dela é muito simples se a gente for observar esses bizus aqui que eu vou colocar Mas antes, vamos ler a questão que ele fala o seguinte No paralelograma ABCD da figura, os pontos MN são os pontos nos lados BC e CD respectivamente Observe que ele não falou que é ponto médio, tá? Ele só pegou um ponto aqui e um ponto aqui, tá? Então isso significa, esses pontos a princípio podem estar variando O N tá variando aqui, o M tá variando aqui Entendeu, mano? E aí ele chamou de ABCD essas áreas aqui e ele disse que são conhecidas, certão? O A, o B e o C e o D são dados, embora ele não tenha muito interessado em saber qual o valor numérico de cada um deles Mas suponha que seja dado, beleza? Dado esses quatro caras aqui, ABCD, qual é o valor da área X, né? Que é a área desse triângulozinho aqui, ó, pequenininho Então, o problema aqui tá relacionado a áreas e pra poder a gente se situar, né? Vamos lembrar do seguinte, certo? Primeiro lugar, como é que a gente calcula a área de um paralelogramo? Não sei Tudo que você precisa é de uma base, certo? Então vamos supor que essa base aqui, ela meça um comprimento B E vamos supor que aqui a gente tem uma altura Cujo comprimento é H, beleza, gente? Então, a área do paralelogramo, ela vai ser Eu vou indicar aqui paralelogramo, vou botar um quadradinho aqui Vai ser simplesmente a base vezes a altura, ok? E a área do triângulo, professor? O esquema é bem parecido A gente tem aqui uma basezinha E vamos pegar a altura Ih, rapaz E vamos pegar aqui a altura relativa a essa base Vamos chamar essa altura de H Então, a área do triângulo, certo? Que eu vou denotar aqui por área de triângulo Vai ser base vezes a altura Só que aqui, ó, você divide por 2, certo? E, por fim, né? Olhando essa coisa de um triângulo dentro do paralelogramo A gente vai ter o seguinte Quando a gente tem uma situação onde tem um triângulo e um paralelogramo Que compartilham a mesma base É importante lembrar que aqui só funciona Quando eles têm a mesma base, ok? Vamos chamar essa basezinha aqui de B E acaba que eles vão ter essa mesma altura E aí, comparando as fórmulas Vendo que isso aqui é metade disso A gente tem que a área do paralelogramo Ela vai ser duas vezes a área do triângulo, ok? Como é que a gente vai usar isso aqui, professor? Para poder resolver a nossa questão Se você for observar, a área Agora, olhando aqui para essa figura, beleza? Botando aqui colchete Colchete, certo? Significa a área da figura Então, por exemplo Se eu colocar a área de ABCD É a área do paralelogramo Então, pelo bisu 3 aqui A gente vai ter que isso aqui vai ser duas vezes A área do triângulo ABN Por quê? Porque eles ambos compartilham a base AB Só que o AD, ele pode ser visto com uma base também Só que agora é uma base do ABCD Do paralelogramo E uma base do triângulo ADM Esse triângulo aqui, ele administra bem, né? ADM, ó Não tem graça, cara Não tem graça É, vamos continuar, né? Enfim Ainda bem Então, a gente tem que Esses dois triângulos aqui O ABN e o ADM Eles vão ter a mesma área Maravilha, gente? Então, ABN Ele vai ter a mesma área do ADM Mas agora a gente pode usar as nossas letras E daqui, pessoal A gente vai ter, né? Olhando só essa equaçãozinha Que a área do triângulo ABM ABN, quer dizer Ele vai ser igual A área do triângulo ADM A área do triângulo ABN Agora eu posso ver em função dessas letrinhas Que a gente tem aqui A área do triângulo ABM Vai ser X Mais B Mais A, né? O ABN O ABN Ele vai ser formado por essas três letras E o ADM Ele vai ser formado Por D Pelo B E pelo C Então fica D Mais B Mais C E aí, ó Você percebe que o B já pode cortar E o A Eu posso passar para o outro lado Então Aqui a gente tem que o X Ele é D Mais C Menos A E se você quiser trocar o C e o D de lugar Você pode ver isso aqui como sendo C Mais D Menos A Certo? Só troquei de lugar para vocês verem Que a alternativa correta aqui Vai ser o nosso item A Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Ok, pessoal Então Está aí a questão resolvida Certo? Eu achei esse bisu aqui Particularmente Interessante Quando você Tem um triângulo dentro do paralogramo Você pode ver que a área desse triângulo É metade do paralogramo E isso aí facilita muito o nosso raciocínio E a questão aqui está resolvida dentro da caixinha Beleza, gente? Então Espero que vocês tenham gostado aí dessa resolução Certo? Deixa nos comentários o que é que vocês acham Né? E tudo mais Aproveita, certo? Já deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Ativa o Ciriluzinho aí Para não perder mais nenhuma questão resolvida Que aparecer aqui E é isso aí Beleza, gente? Então Um forte abraço para vocês E até a próxima Valeu, pessoal!